Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pinchezinho e bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer Minecraft mais se eu pular o vídeo acaba. A regra aqui é bem simples, eu estou andando aqui 100% normal, porém se do nada eu pular, o vídeo acaba. Logo, fica claro que se eu pular eu vou ter que encerrar o vídeo logo naquela parte e fazer a finalização logo ali. De modo geral, eu acredito que deu pra entender bem como é que vai funcionar, certo? Mas antes de começar, eu só gostaria de pedir pra que caso você ainda não tenha deixado o like, pra por favor não se esquecer, pois não te custa nada e me ajuda muito. Ah, e caso você também ainda não seja inscrito no canal, por favor não se esqueça, pois não te custa nada e me ajuda muito. E falta também muito pouco pra nós chegarmos nos 2 mil inscritos, então de verdade eu conto com a sua ajuda. De modo geral, sem mais nenhuma enrolação, vamos começar esse vídeo então. Perfeito, então como eu já estou aqui, vou aproveitar pra pegar essa árvore, porque com ela eu posso fazer uma escada pra eu subir as partes que eu teria que pular em tese. Então, vamos fazer uma suposição aqui bem rápido. Vamos supor que eu precise subir essa parte, mas eu não posso pular como eu não posso agora. Eu vou simplesmente vir aqui no meu inventário, fazer a madeira de, no caso as tábuas de madeira de pinheiro, vou pegar aqui, vou fazer uma craft table, vou pegar a bancada de trabalho, colocar aqui, abrir ela, fazer simplesmente uma escada normal, como você pode ver aqui. E do nada, tcharam, agora eu já posso passar aqui com muito cuidado pra eu não acabar pulando, até porque o super pulo tá ativado aqui meu amigo. Acho que eu pulo automático né, super pulo, acho que eu errei aqui um pouco. De modo geral, como eu só tenho 11 escadas, eu não posso gastar muito, então talvez se eu pegar essas escadas assim que eu deixo no canto, eu acabo economizando bem mais. Ok, primeiro eu preciso saber onde é que tem árvore, mais árvores pra eu conseguir usar. Eu acho que se eu subir aqui já seria o suficiente, lá em cima deve ter um monte de árvore. Lembrando que eu simplesmente não posso pular, porque caso eu pule o vídeo simplesmente também vai acabar, então eu não posso enrolar muito aqui não. Vamos lá, já estou chegando aqui em cima, falta bem pouco agora, perfeito, ok. E nada de árvore, ah não, pelo amor de Deus, eu não acredito que não tenha árvore mano. Eu achei que tinha um monte de árvore aqui, mas não tem, não tem nada, 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 é simplesmente um lugar descampado, só que versar uma montanha. E agora, o que é que eu faço da vida? Eu acho que talvez ali pro outro lado tenha árvore, então eu vou pra lá também. Perfeito, já vou descer aqui essa escada, vou pegar aqui de boa, essa outra escada né, que eu tô usando. Vou descer aqui essa outra escada de novo e pegar dessa forma até eu conseguir descer de fato. Então isso daqui vai dar um baita de um trabalho. Vamos lá, eu simplesmente preciso de mais madeira pra que dessa forma eu possa fazer um machado. E, obviamente, dessa forma também, me facilite o fato de eu não ter que ficar quebrando essas escadas na mão. Já seria uma ótima ideia da minha parte. Tá bom, já tenho seis escadas, então talvez eu já possa deixar essas aqui no escanto. Talvez não né, melhor quebrar, é bem mais fácil. Tá bom, vou pegar essa escada aqui. E, por fim, e não menos importante, essa escada aqui. Pronto, já peguei todas as escadas que estavam por aqui. Opa, não, 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 caramba, caramba. Nossa, eu não tinha percebido que aqui tinha uma descida, pera aí. Vou fazer o seguinte, vou pegar a escada, vir aqui bem escondido, colocar aqui nesse canto. Vim no shift mesmo e simplesmente descer por ela. Pronto, foi, 100%. Perfeito, então. Agora é só eu simplesmente vir por aqui, tomar cuidado com essa neve porque ela engana. Quando parece que dá pra você andar, na realidade não dá. Colocar aqui, 100% de boa. Agora sim, eu já posso ir lá pro outro lado que eu acho que ali tem árvore. Dito e feito. Caramba, tinha um monte de árvore que eu não tinha visto e eu passei por aqui. Eu acho que eu tinha visto, mas eu não tinha percebido. Então, eu olhei, só que eu não mentalizei que ali tinha árvore. Olha que burrice, cara. De modo geral, agora eu vou quebrar isso daqui pra facilitar a minha vida. No caso, fazer um machado pra facilitar a minha vida. Lembrando que o objetivo aqui é eu simplesmente não pular, tá? Não é eu ir pro nédio ou algo do tipo, não. Eu simplesmente não pular porque se eu pular o vídeo vai acabar e eu não quero que isso aconteça. Até porque eu quero ficar aqui com vocês. Tá bom, então. Vou quebrando aqui certinho. Opa, perfeito. Já peguei quantas madeiras? Seis. Seis ainda não é o suficiente não, cara. Quero mais. Foi? Não. Ainda falta mais uma madeira ali em cima. Tá bom. Desse lado aqui eu faço a mesma coisa. E agora, cara, eu vou tentar andar pelo mar. Ver se eu consigo achar alguma coisa aqui pelo mar. Não sei se eu consigo achar alguma vila ou algo do tipo que já seria de grande ajuda pra mim. Até porque lá eu já consigo comida, etc. Então já seria ótimo pra mim pra eu não morrer de fome. Perfeito. Já consegui 15 madeiras. De boa, então. Eu vou correr aqui agora e simplesmente ver se eu encontro algum tipo de vila ou algo do tipo do outro lado desse mar. Vamos ver se eu consigo, né? Mas de modo geral eu vou simplesmente aproveitar pra eu fazer outra craft table. Porque eu já perdi a minha. Perfeito. Fiz outra bancada de trabalho. Agora eu vou colocar ela aqui. E usar ela pra simplesmente fazer o machado. Então eu vou fazer o machado aqui bem rapidamente. Foi? Então eu acredito que já seja o suficiente. Agora de modo geral eu vou tentar procurar uma vila por aqui, por essa região. Não sei se eu vou encontrar. Olha só. Tá anoitecendo e eu ainda não encontrei uma vila. O que significa o seguinte, ó. Significa que como tá anoitecendo vai aparecer mob. E se aparecer mob e ele me dar hit, tem chance de eu acabar pulando. Porque o hit às vezes joga você pra cima. Então se eu enfrentar algum mob e acabar pulando, eu vou acabar perdendo. Até porque o vídeo vai ter que acabar. Logo eu não quero que isso aconteça. Portanto seria muito bom se eu já fizesse uma residência pra eu me proteger. Então vamos lá. Eu dei a volta nesse mar, mas não achei nenhuma vila, cara. Eu tive que voltar pra cá. Eu dei a volta literalmente. Eu literalmente fiz um círculo assim, sabe? De modo geral, cara. Eu tenho que tomar cuidado pra eu não acabar pulando nas paredes dessa casa. Ai meu Deus do céu. Eu tenho um monte de bicho aqui já. Não, 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 não. Não, 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 não. É o que eu temia. O que eu temia tá acontecendo. Já tá parecendo zumbi, creeper. Nossa, o creeper é muito perigoso. Porque se ele explodir, aí sim eu vou ser jogado super pro alto. Beleza, 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 beleza. E agora? O que é que eu faço? Já sei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente... Ah, não, não, não. Quase. Eu bati ali na casa e acabei ficando preso. Eu vou levar eles pra longe. E vou fugir. Nessa que eu fui... Ai, não, não, não. Ai, não, 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 não. Não, tem até esqueleto. O novo esqueleto, o novo esqueleto vai me dar hit. Não, não, corre. Corre, cara. O único sentido aqui vai ser eu abandonar a minha casa. Fica com a minha casa. Fica com a minha casa. Vai lá, barata. Pega a casa. Eu não quero pegar a casa pra você. Eu não quero enfrentar você não, barata. Ah, corre. Beleza. Vamos ver. Eu vou fugir porque seria mais interessante. Até porque eu não quero enfrentar esses bichos. Não é que eu esteja com medo não, até. Porque se o esqueleto acertar uma flash minha, eu sou jogado pra cima. Eu não quero isso. Vamos lá. Ali é outro esqueleto. Opa, ali é outro esqueleto. Então eu vou passar distante dele. Meu Deus do céu. Tem um monte de bicho aqui. Isso aqui tá só uma aventura, cara. Tá mais sobrevivência com um monte de bicho do que se eu pular. Se eu pular, o vídeo acaba. Ah, velho. Tem esqueleto e tudo com até canto. E o Creeper aqui também. Não. Corre, 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 corre. Ele explodiu. Mas ainda bem que não me deu hit, cara. Ai, 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 ai. Se eu cair aqui já era. O vídeo acaba porque eu não posso pular e eu não posso nadar também. Porque nadando pula, não é verdade? De modo geral, cara. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar no alto. E o vídeo vai ter que acabar. Meu Deus do céu. Como vocês viram ali, eu simplesmente levei um hit daquele esqueleto. Então o vídeo vai ter que acabar por aqui. Mas enfim, pessoal. Como vocês puderam ver ali. Infelizmente, aquele esqueleto me deu um hit. Logo, eu acabei pulando com o hit que ele me deu com aquela flecha. De modo geral, ele também conseguiu me levar a IGF. Então eu renasci aqui no local totalmente aleatório. E aparentemente, tem uma família de ursos polares me seguindo. Como se não já bastasse eu ter perdido o desafio. Ainda por cima, eu tenho que fugir desses ursos. Mas enfim, gente. De modo geral, esse foi o vídeo. Do fundo do meu coração, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço para que você deixe o like e se inscreva no canal. Até porque não te custa nada e me ajuda muito. E também falta muito pouco para chegarmos nos 2 mil inscritos. Então, assim, de verdade, eu conto com a sua ajuda. De qualquer modo, só ressaltando que eu faço live dia de segunda, quarta e sexta. Mas a partir da semana que vem vai ser dia de quarta, quinta e sexta. Sempre entre 6 e 7 horas da noite eu já estou iniciando. Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar o like. E é isso. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fui, 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 pessoal. Tchau. O bicho está tentando me matar aqui. Então, tchau, tchau. Fica com Deus aí. Tchau. Meu Deus do céu. Meu, agora são 3 e não. Corre. Corre, perna para quem te quer. Corre. E morreu. Corre, perna para quem te quer.